A CIDADE NO BRASIL O Garra Guarani é uma ONG onde o principal objetivo é ser um grupo fiscalizador das atitudes da diretora executiva, da administração do Guarani atualmente. É um grupo que se uniu com a ideia de que nós precisamos e necessitamos ter um grupo questionando as ações do Guarani, da diretora de Guarani. Então, basicamente, o Garra Guarani vai se tornar um encalço no pé da administração do Guarani. Esse é o meu objetivo. Com isso, nós pretendemos trazer o máximo de conhecedores e associados para que esse grupo efetivamente se torne grande e seja um representante oficial da fala do Guarani. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar no nosso workshop, nosso primeiro workshop, gostaríamos de pedir para que todos acessem o site do Garra Guarani. Lá nós temos aí o nosso objetivo, as atividades do Garra Guarani e convidar todo mundo a fazer parte desse grupo e dessa grande nação que é o Guarani e que o Garra Guarani hoje vai fazer, vai representar tão dignamente. Bogrinos, bogrinas, bom dia. A ONG Garra Guarani se sente honrada com a presença de todos os senhores nesse primeiro workshop. Esperamos que nessa oportunidade todos tirem suas dúvidas no tocante à formação do grupo e lembramos que, aqueles que quiserem aderir à ONG, basta preencher a ficha que se encontra na entrada do recinto com nossos recepcionistas. Dando sequência, gostaríamos de agradecer à Prefeitura de Campinas por ter cedido esse espaço, que muito embora seja vermelho, temos a certeza que durante este evento se tornará verde, porque os fanáticos que aqui estão certamente serão todos temporariamente daltônicos. Bom, senhores, gostaria de ser muito breve em nossas explanações para que no final possamos franquear a palavra a todos os interessados. A participação de todos é muito importante na edificação das nossas propostas. Nesse momento, passaremos a constituir a mesa de trabalho. Gostaríamos de chamar para compor a mesa o doutor Vicente de Paulo Souza, advogado, especialista em meio ambiente e ex-secretário de meio ambiente da cidade de Paulínia durante oito anos. O senhor Felipe Ramos Roseli, empresário bugrino de nascença, sempre viveu Guarani, desde a época que seu pai fez parte da dada. O senhor Ângelo Rapizada, administrador de empresas, sócio patrimonial do Guarani, há mais de 40 anos. O senhor André Onish, empresário do setor de informática e sócio patrimonial do Guarani. Senhor Rogério Jardini, economista, pós-graduado em gestão financeira, empresário e bisneto de José Jardini, um dos fundadores do Guarani Futebol Clube. Para que não soframos nenhuma represália da nossa coletividade feminina, chamamos para representar as mulheres de nossa tábua a senhora Nelly Bum. Carinhosamente conhecida como a grande guerreira, por ter participado brilhantemente do passado da nossa história. Chamamos ainda os presidentes das torcidas organizadas em furo independente, o senhor Richard Souto. Guerreiro da tribo, o senhor Paulo Ridião. E representando a torcida jovem, o senhor Daniel Aguiar. Bem, senhores, não podemos pensar no futuro se não reconhecermos aqueles que se doam ao nosso clube durante toda a sua vida. A ONG Garra Guarani tem como premissa o reconhecimento dos verdadeiros brilhantos. E, dentre eles, existe uma pessoa especial que há muito passou a morar nos nossos corações. É fácil e comovente ver o modo como esta senhora, de 77 anos, trata o maior clube de interior, saindo muitas vezes sozinha de sua residência, tomando dois ônibus para chegar ao Branco de Ouro. E nunca se esquecendo de colocar a imagem de sua santa devoção ao seu lado, na arquibancada. Passando desta maneira a proteger nossos atletas e nossa torcida. Neste momento, gostaria de chamar aqui na frente, aquela que, para nós, passa a ser a nossa representante oficial de todas as mulheres bugrinas. Nossa torcedor símbolo, a legítima herdeira da inesquecível Tereza Gozzi. Dona Irene Marques Oliveira, que irá receber sua homenagem das mãos do representante feminino da nossa mesa. Dona Nene Bom. Parabéns, Dona Irene. Muito bem! Querida Dona Irene, agarro o baranê, quero homenageá-la por tudo que a senhora tem feito de bonito e de bom para o baranê. Faça chuva, faça sol, a senhora está no brilho de ouro, rezando, orando pelo baranê. Nesta placa, em nome de toda a família bugrina, nós agradecemos Dona Irene Marques Oliveira, por seu amor, sua dedicação, pelo baranê de bom para o baranê. Que Deus abençoe a senhora. Obrigado. Obrigada. Mas que justa e singela homenagem a nossa torcedora símbolo. Obrigada. O Garra Guarani, reconhecendo o trabalho da mídia, principalmente na data maior do nosso clube, o nosso centenário, vem pela presente homenagear o ilustre senhor Carlos Batista, homem da mídia esportiva que há muitos anos leva o nome do nosso glorioso Guarani, de forma responsável, dedicada e que tanto nos divulga, honra e nos fortalece. Conforme vivenciamos, o grande amigo Batista prestou relevante serviço às nossas cores. Quase um ano antes do centenário, decidiu abrir espaços diários na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, de Campinas, para que chegasse ao torcedor, em geral, uma história do quase centenário Guarani Futebol Clube. Somos obrigados a dizer que, se toda Campinas ficou sabendo que o Guarani ia completar seu centenário, muito se deveu a Carlos Batista e a Rádio Bandeirantes. Após o centenário, nosso homenageado ainda buscou o patrocínio para atribuir graciosamente aos bugrinos um livro com as 100 melhores histórias do bugrinabante, que resgatou nossa história e nos encheu de alegria. Gostaria de chamar aqui na frente o ilustre senhor Carlos Batista, para receber uma singela homenage do nosso grupo pelas mãos do senhor Ângelo Rapizarga. Bom dia a todos, honrado pela homenagem. Eu pensei em fazer esse livro justamente para consolidar, eternizar para tudo sempre o trabalho que a Rádio Bandeirantes executou durante quase um ano, de homenagem ao centenário do Guarani. O que aconteceu foi o seguinte, o tempo estava passando muito rapidamente, uma data marcante como essa estava passando meio que despercebido. O Guarani não fazia absolutamente nada, e eu pensei então, falei, vamos tentar fazer alguma coisa para poder dar relevo a uma data histórica e significativa como essa. Esse trabalho não seria possível se não tivesse a colaboração de pessoas importantes, como o Fernando Pereira, como o José Ricardo Mariolani, como o Edu Pinheiro, que se transformou na voz do centenário do Guarani, e claro, evidente, a Rádio Bandeirantes. Então muitas pessoas falam, você não pode me dar aquele livro que conta a história do Guarani? O livro não conta a história do Guarani. O livro contém no livro as 100 melhores histórias de um período da Rádio Bandeirantes que nós contamos a história do Guarani Futebol Clube. Então o livro vai ficar para tudo sempre, daqui a 200, 300 anos, os homens de lá saberão que quando o Guarani completou 100 anos de vida, foi colocado no livro, foi colocado no papel, 100 melhores histórias contando a história do Guarani Futebol Clube. Eu agradeço muito esta homenagem feita pelo Garra Guarani, aliás, parabéns pela iniciativa, apoio, acho muito importante, é necessário, um clube do tamanho do Guarani, com a grandeza do Guarani, com a história que tem o Guarani, não pode ficar caminhando pela periferia do cenário esportivo brasileiro, rastejando com o pires na mão, com o chapéu na mão. Tem que estar na crista da onda, tem que estar na ponta dos campeonatos, tem que voltar aos seus melhores dias e não voltará se não tiver iniciativa como essa, porque as pessoas que estão comandando o Guarani têm uma deficiência muito grande, pensam pequeno e não conseguem entender a grandeza, o que significa o Guarani. Eu que já rodei o Brasil inteiro por aí e até no exterior e sei o quanto o Guarani é respeitado. Então não pode jamais deixar acontecer aquilo que está acontecendo no momento, então vocês estão de parabéns. E eu agradeço a homenagem... Eu agradeço a homenagem porque estive lá na festa do centenário do Guarani. Aliás, a imprensa foi barrada, não pôde ter acesso ao salão principal da Ípica e o livro foi distribuído na festa do centenário lá na Ípica e durante todo o desenrolar do evento não foi feita uma só citação à confecção do livro. Não é que foi feita uma homenagem ou foi dada uma medalha, não, absolutamente nada, não foi feita nenhuma citação da confecção do livro. Então muito obrigado mesmo de coração por esta homenagem, fiz questão de comparecer aqui pessoalmente para receber a homenagem. E aprendi com o pessoal do teatro que quando o momento é importante, quando o momento é bom, quando é positivo, nós temos que dar três vivas. Então vamos lá, todos vocês, vamos dar três vivas para este momento que é um momento histórico, inclusive coincidiu com a data dia 13 de agosto que o Guarani conquistou o título de campeão brasileiro. Aliás, coloquei no Facebook lá com a minha narração, trabalho especial feito pelo Marcos Ortiz com o Gudo Careca, em 78. Então para este momento vamos dar três vivas. Um, dois, três. Viva! 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 Vamos lá, os parentes! Viva! Nossa história é marcada por amor, paixão e garra. Foi na data maior da nossa família, durante as comemorações do nosso centenário, que grandes bugrinos se encontraram na Praça Carlos Gomes, local sagrado e palco da fundação de nosso glorioso Guarani. E percebendo o momento histórico, mediante a comunhão das ideias, traçaram rumos de união, com a finalidade de dignificar o nome do maior clube do interior do Brasil. Neste momento mágico, nasceu o Garra Guarani. Após a formação do grupo e realizado o pacto de lealdade, passamos a organizar os próximos passos. Na continuidade dos atos de formação, tivemos que discutir o estatuto e a maneira de atuação do grupo. A ansiedade de acertar, atrelada à vontade de responder aos anseios da nossa família, exigia-nos constantes reuniões, às quais os participantes se dedicavam cada vez mais. A cada passo, era visível o comprometimento de todos, dando-nos a certeza que estávamos no caminho certo. Logo, percebemos que o momento atual do nosso e-book exigiu uma atuação emergente e eficaz, tornando-se difícil estabelecer qual seria a prioridade maior. Rapidamente, os temas foram surgindo e chegamos ao consenso que teríamos que estruturar a ONG e, concomitantemente, iniciarmos a ação. Tivemos a certeza que tocar e atuar em termos complexos demandaria estudos aprofundados. Neste momento, tivemos mais uma grata satisfação ao ver que todos os participantes não se curvaram aos temas propostos e ao maior tema, no entendimento geral, consistia nas discussões em torno da venda do nosso patrimônio. Acreditamos que nos venderam uma falsa ideia, uma falsa visão, que não existem outros caminhos, que somos fracos, mas isto não se aplica ao nosso grupo, pois quem procura resultados comuns, que continue trilhando caminhos comuns. Mas quem quiser alcançar resultados vitoriosos, caminhe por lugares difíceis, lute, mantenha a garra, não se engane, faça a sua parte, a mudança é possível, nós acreditamos. Junte-se a nós, unidos, transformaremos o atual modelo de gestão e alcançaremos com prazer os resultados desejados por toda a coletividade bugrina. No final, poderemos dizer, eu estava junto, eu fiz minha parte. Eu sou José Carlos Canuto, estou passando a palavra agora ao Sr. Rogério Jardim. Obrigado, Canuto. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Já estou lá, gente. Me preocupou. Essa foi uma apresentação bem específica do GAR, para vocês terem uma ideia um pouco de como surgiu esse grupo, um grupo que eu tenho uma satisfação muito grande de estar presente e que eu tenho certeza que ao longo dos próximos anos ele trará ao Guarani uma representatividade muito grande, que, aliás, resgatará a representatividade do nosso glorioso Guarani, coisa que nós temos percebido e a gente tem acompanhado, tem ficado aí ao longo do tempo. Um dos objetivos do GAR, na nossa Constituição, no primeiro momento, de que nós não somos um grupo político. A nossa ideia, o nosso objetivo aqui, hoje, não é, em hipótese alguma, tirar o Leonel da presidência do Guarani ou determinar ou dizer que a venda do patrimônio é a melhor solução para o grupo, para o Guarani. Não é esse o nosso objetivo. O objetivo do GAR hoje é que ele nasça e que ele possa, se Deus quiser, nos próximos 100 anos continuar existindo para que continue acompanhando todas as futuras administrações do Guarani. Nós pretendemos ser um grupo, um agente fiscalizador de todas as atitudes da administração do Guarani, seja do Bramel e seja dos próximos presidentes. Esse é um dos objetivos primordiais do Guarani. Além de tudo, além desses objetivos, acompanhar, dar suporte a todos os torcedores, aos sócios do Guarani, em suas dúvidas, em suas dificuldades, em suas incertezas com relação ao futuro do Guarani. Eu vou agora ler os principais objetivos estatutários do Guarani. Ao final da nossa explanação, depois do último tópico, você já deve ter recebido aí uma ficha para que possam fazer perguntas. Essas perguntas podem ser de todos os tipos, tanto da constituição do grupo, como dos outros assuntos que nós vamos estar discutindo aqui. Então, eu vou fazer uma breve leitura e no final a gente pode discutir um pouco melhor sobre esses objetivos. Desenvolver e ou administrar atividades esportivas, viabilizando parcerias com fundos de investimentos esportivos e projetos de incentivo ao esporte na esfera municipal, estadual e federal. Preservar e difundir a memória esportiva, histórica, cultural e arquitetônica do Guarani Futebol Clube, bem como do esporte da cidade de Campinas, podendo apoiar eventos, iniciativas culturais, publicações, exposições e outras atividades com essa finalidade. Preservar o patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do esporte de Campinas, em especial do Guarani Futebol Clube, adotando medidas necessárias para essa finalidade em nível de iconografia, organização de arquivos históricos em ambiente físico ou virtual, online ou outros cabines. Fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais relacionados com o Estatuto do Torcedor e do Código de Defesa do Consumidor e demais leis, decretos, portarias e regulamentos federais, estaduais e municipais, sobre esporte e lazer, com foco nas atividades esportivas realizadas no âmbito do Guarani Futebol Clube e na cidade de Campinas, visando a prevenção de riscos a esportistas, torcedores, atletas, trabalhadores do esporte, bem como atos e fatos lesivos aos consumidores e torcedores. Promover eventos esportivos e sociais a fim de fortalecer e engrandecer a marca Guarani Futebol Clube. Colaborar com o crescimento educacional, cultural e social dos jogadores das categorias de base e funcionários no Guarani Futebol Clube. Assessorar tecnicamente os sócios patrimoniais do Guarani Futebol Clube, prestando-lhes consultoria contábil e jurídica, quanto à interpretação das prestações de contas anuais e mensais do mesmo, emitindo pareceres fundamentados. Colaborar com o Guarani Futebol Clube na criação e planejamento de núcleos de gestão e integração dos vários setores da instituição. Defender os interesses da coletividade dos torcedores, sócios-torcedores e sócios do Guarani Futebol Clube, visando assegurar o amplo acesso às atividades esportivas das quais a gremiação participe, no Brasil e no exterior. Promover campanhas de educação e conscientização sobre o esporte e o Guarani Futebol Clube, propagando sua imagem no Brasil e no exterior. Promover campanhas de educação e conscientização, inclusive com a promoção de eventos, cursos, seminários e a edição de publicações e divulgação de informações no âmbito da internet sobre o Estatuto do Torcedor e demais leis. Decretos, portarias e regulamentos federais, estaduais e municipais sobre esporte e lazer, com foco nas atividades esportivas em geral e de futebol em particular. Estimular o intercâmbio e a cooperação institucional e internacional com outras ONGs. Colaborar para a manutenção de qualidade de vida a ex-atletas ou ex-dirigentes do Guarani Futebol Clube que venham a necessitar em sua velhice de apoio social. Atuar junto aos poderes públicos, visando o aperfeiçoamento e cumprimento efetivo da legislação e demais instrumentos de defesa dos interesses de torcedores, sócios-torcedores e sócios do Guarani, seja no cumprimento dos dispositivos do Estatuto do Torcedor, seja com vistas em medidas visando o bem-estar, conforto e segurança da coletividade de torcedores, sócios-torcedores e sócios do referido. Bom, gente, esses são os principais objetivos estatutários do Guarani. Como eu falei no início, esperamos que esse grupo possa, acima de tudo, voltar a dignificar o nome do nosso Guarani. Obrigado. Obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Paulo, que vai entrar um pouco no assunto da questão dos sócios patrimoniais e depois, em seguida, sobre a negociação do nosso patrimônio. Bom dia a todos os presentes, toda a família bugrina. Eu gostaria, nesse instante, de cumprimentar aqui aos componentes da mesa, ao meu filho, Richard, William, meu irmãozinho, John, o representante da jovem, um dos integrantes do Guarani, o Angelão, o Giardini, Filipão, André Pius e Nelibon. Bem, senhores, foi nesta data, em 1978, que o gigante do interior mostrou ao mundo que era possível um time do interior chegar no topo e consagrou-se campeão brasileiro. Do mesmo modo, nessa mesma data, os verdadeiros bugrinos que aqui puderam comparecer estão demonstrando que é possível unir a família bugrina para achar novos destinos. Nós temos a plena ciência que nós somos muito diferentes do time lá de cima, porque aquele time vendeu seu patrimônio e sua alma ao presidente. E hoje tem que ficar rezando para ele não morrer ou seus familiares pensar em mudar de atividade e colocar outra coisa ali. Eu fiquei muito emocionado ao chegar aqui de ver uma pessoa que tantos serviços prestou ao Guarani Futebol Clube. Para aqueles que se lembram, o Giardini pode lembrar, tem outros aqui que podem também, da nossa verdona. foi a maior bandeira que nós tínhamos na época, ficava atrás do placar. E esse senhor que ajudou a fazer, que colocava a sua vida à frente, voltou-se para São Paulo, voltou e ele me falou na porta, olha Paulo, eu nunca mais compareci em nada que se tivesse o Guarani. porque infelizmente roubaram o nosso Guarani. E hoje, eu estou aqui me propondo a lutar junto com vocês. Gostaria aqui de uma grande salva de palmas para o brilhante Laércio. Laércio. A família que não reconhece os seus filhos, não dá valor, não pode chegar ao topo. No mesmo sentido, hoje nós contamos aqui com um grande dirigente do Guarani, que foi diretor de futebol e estava em casa assistindo depois do jogo a chegada do time do Guarani, que foi apedrejado e não se conformava. Mas eu voltava com o ônibus, mas não ia ficar nesse negócio. Eu ia voltar, mas como é que pode descer? Porque ali, naquele tempo, nós tínhamos outro tipo de postura, me refiro aqui ao Jardim de Jardim. Do mesmo modo, eu gostaria aqui de render as minhas homenagens ao doutor Palmeirão pelo seu empenho, pela sua dedicação, doutor. O senhor sempre patrocinou as equipes de base, sempre colocou o seu escritório a serviço do Guarani Futebol Clube. O senhor engrandece as nossas fileiras. Meu muito obrigado, doutor Palmeirão. Bem, vocês sabem que quem é Guarani até morrer não tem jeito. Tem uma família que sempre esteve em Campinas, precisou se mudar para São Paulo devido a compromissos particulares, mas todo dia ele não se esquece. Está lá no Orkut falando e bá, 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 ao Tito Livio, Tito, doutor Tito, advogado, e o senhor meu irmão Rodolfo. Meu muito obrigado. Vieram de São Paulo só para nos prestigiar. Bem, não poderia esquecer dos dois sites da nossa cidade, o site da família Bugrena, Casa Blanca. muito obrigado ao Bugre Media, toda a sua equipe e também ao nosso amigo que contribui muito já com o Garra Guarani, ao Ortiz, Ortiz, meu muito obrigado. E nós temos ainda família grande é família grande. Nós temos os blogs da nossa família, a Oca do Bugre e queremos aqui em especial dar um grande abraço que já intimei, está intimado, vai participar porque trata-se de um bobino exemplar, doente, que é o Lucas Pesão. o seu amor ao Guarani, eu sigo a sua história há muito tempo quando você jogava e muito bem por sinal, Beto e Minto, você sempre colocou o uniforme do Guarani, sempre o Guarani à frente e isso só quem faz parte mesmo da família sabe. Bem, senhores, quando eu cheguei aqui entrei ontem e vi tudo vermelho e falei, poxa, como é que nós vamos transformar isso? E a equipe Garra Guarani teve a honra e o prazer de contar nas suas fileiras com o Batata. e esse hominho olhou com a família dele, não, deixa comigo, deixa comigo, aqui, aqui, e quando eu entrei ele transformou aqui o ambiente, não dá para os senhores avaliarem porque já encontraram pronto. Batata, você e a sua família de coração, nosso muito obrigado aqui. nós gostaríamos também de falar de toda a equipe que está aqui na porta, as meninas, meu muito obrigado. A Luísa, que se encontra aqui à nossa esquerda, essa guerreira, essa aí é a nossa Biladeg. Ela manda gente, ou pessoa que gosta de mandar e-mail, ele manda um e-mail, outro e-mail, outro e-mail, não esquece disso, não esquece disso, não esquece disso, nossa senhora, o dia inteiro, Luísa, sua dedicação, que coloca sua família junto também, nosso muito obrigado ao nosso mestre de cerimônias, que não poderíamos esquecer que essa voz está fantástica, rapaz. só você cometer um grande erro, não sei se vocês perceberam, fica de pé, faz favor, canoto. Exatamente. Um erro assim, em contornar assim, é... Isso é cinza, gente. Preto e branco nem aparecia aqui mais nunca. Não podemos esquecer também de todos os advogados que estão nas fileiras, aí nas lutas com a gente, em especial, que é o chefe do departamento, o doutor João Cunha, que se encontra aqui na frente. Doutor João, nosso muito obrigado. Ao seu irmão também, que segue a gente. Senhores, se nós estamos aqui hoje, é graças ao esforço de um grande burrino, que faz parte do Garra, ao Matheus, Matheusão, nosso muito obrigado também. Quero aqui só, porque senão fica o dia inteiro aqui, dizer da importância das torcidas organizadas na vida do Barani Futebol Clube. Só sabe isso quem frequentou, quem foi, quem vai na aqui bancada, aquele que fica atrás, ou, no primeiro tempo, já sai correndo, esse não sabe o que é a torcida. E quero aqui dizer ao Richard, ao Indião e à torcida jovem, da importância dos senhores. Quem é burrino e estava lá no campo do outro time, e viu a truculência policial, onde a polícia disparava bala de borracha, batia e a torcida não ia embora. Porque só nós sabemos que nós temos um compromisso de nunca deixar o Guarani jogar sozinho. Então, a polícia pode dar tiro, pode fazer o que quiser, mas a torcida não sai, não vai embora. Queria dizer da importância dos senhores, que muitos querem ver só a parte violenta, só a parte de briga, mas se esquecem da festa da torcida, da responsabilidade que os senhores têm e levam o time do Guarani a qualquer lugar, para onde joga. Eu gostaria que eu dão um grande abraço ao Paizão e ao Caveira que os dois que estiveram à frente da fúria desde o início colocam o nome, colocaram suas vidas, colocam tudo. Olha, eu não tenho palavra para os senhores pelo que os senhores eles se apresentam na vida do Guarani. Muito embora, o senhor presidente atual não reconheça a importância das torcidas, porque eu mesmo nunca vi esse senhor na arquibancada junto com a torcida e nós sabemos e eu gostaria que os senhores fechassem o olho e pensassem se a torcida não estivesse no Derbe lá. Como é que ia ser, gente? Então, nós precisamos e muito da nossa torcida que muito nos engrandece. E, deixei propositadamente para o último, para dizer que um grupo só é forte se tiver um pai forte. E nós do Garra temos a grata satisfação de ter um paizão que nos impulsiona, que nos emociona, que nos puxa orelha, que corrige todos os erros cometidos na escrita, nas demais coisas. Sabe tudo do Guarani. É uma enciclopédia viva do Guarani Futebol Clube. Esse senhor estava na minha casa, me confidenciou, falou, olha, eu vou começar a trazer um outro cara aqui para essas reuniões, para aprender tudo, que é o Fabinho, porque eu quero passar esse legado para alguém, eu quero que continue isso. Bem, ele participou de tudo, gente, das primeiras torcidas, das jovens da tribo, da Lança Verde, de todas, todas, da Guerreiros, de todas. e fez esse grande esquadrão feminino que tanto nos honra e nos orgulha das vitórias. Eu quero aqui, Fernando, te chamar aqui em nome do grupo para receber uma singela homenagem e falar do respeito que nós temos com você, da consideração, você foi um dos injustiçados que aquela patotinha que se encontra lá, não reverencia. O nosso respeito, por gentileza, eu gostaria que o Felipão entregasse. Bem, nós fizemos uma breve explanação aqui que eu vou gostar de passar aos senhores, ao conhecimento de todos os senhores, que é sobre um tema que o Garra Guarani acha muito importante para a família mugrina. Bem, trata-se do maior patrimônio que nós possuímos, trata-se do nosso estádio. Então, nós entendemos que todo e qualquer movimento e qualquer movimento acerca desse tema tem que ser levado muito sério, porque foi construído com as mãos de grandes bugrinos, foi construído com a participação de muita gente e hoje faz parte da nossa história, da nossa vida. Bem, antes de adentrarmos ao tema proposto, necessário seria tecer algumas reflexões. Eu gostaria aqui de perguntar aos, vou começar pelos mais jovens, Jardim, você sabe qual é o tamanho da dívida do Guarani? Não. O senhor sabe? Total, o senhor sabe? O senhor sabe? ninguém, né? Quais são nossos credores atuais? Alguém sabe? Bem, nós vivenciamos nos últimos dias pelos ilustres dirigentes que o Guarani lhe é acabado. Não sei se os senhores puderam presenciar isso, que se naquele instante não fosse vendido, olha, não tinha mais jeito o Guarani se acabar, que era aqui, doutor João, o que? Já há três anos? Não acabamos ainda? Poxa. Eu acho que eles procuraram a mãe de Iná, que certamente deu um prazo que já expirou, um prazo de validade. Senhoras, uma área daquela, o Canuto sabe disso porque trabalha no ramo imobiliário, valorizada do jeito que é. Quantos possíveis compradores poderiam existir ali? E só existe a única solução? Gostaria que todos pensassem sobre isso. Bem, nós ainda não podemos ter uma plena convicção porque nos faltam diversos itens para serem analisados. Eu só posso dizer se pode ser vendido mesmo a partir do momento que eu tiver ciência de todas as dívidas, as receitas, as despesas, se não fica uma coisa muito prematura fazer uma análise. Então, qual seria o maior problema? seria a dívida? Ou até escuto algumas pessoas falarem o problema é que não consegue parar no brinco de ouro quando vai no campo, o estado está ultrapassado. Nós escutamos isso frequentemente. Ou um problema nosso seria o modelo de gestão empregada. E nisso, senhores, que nós vamos passar a analisar, é o seguinte, já percebemos aí que a coisa não foi nos colocado muito bom. Por quê? Aqui eu vou passar rapidamente, que os senhores conhecem, o que consta da Assembleia quando aprovou a venda do brinco. São os itens que estão ali, eu estou passando porque depois eu vou falar de tudo. Não, mas é só para... eu vou falar coisa por coisa, por isso que eu estou passando rápido só para os senhores lembrarem do que foi prometido para a torcida pugrina na reunião de Assembleia. Inclusive, esse item é muito interessante, que é lindo, que prometeram que ia ter acompanhamento da transação. Bem, só rindo, né? porque nada de lá até agora foi cumprido. E foi-nos vendido um grande sonho para a família pugrina, fora do que estava ali. Então, eles venderam um sonho muito interessante para a nossa família. Olha, gente, a partir de hoje o nosso clube vai ser magnífico. eu lembro até o Fabinho comprou uma tanguinha nova, o Lucão comprou aquela boiona com o distintivo do clube, falou, agora vai ser, né? E hoje nós entramos ali e vemos lá como é que está bacana o clube, bem cuidado, tudo. fora disso, o nosso ilustre Angelão desventou esse mistério. Gente, vai ser padrão FIFA o negócio lá, ó, o campo. Aí nós tivemos uma grande decepção quando nós descobrimos o que vem a ser o padrão FIFA. demanda não só da parte financeira, demanda muito da parte técnica também. Então nós vimos que para se concretizar o padrão FIFA, nós teríamos que colocar mais do que vale hoje todo o nosso patrimônio, senhores. Quero voltar a dizer aos senhores, mas se vendermos hoje todo o nosso patrimônio, nós não vamos conseguir fazer um estádio padrão FIFA para 32 mil pessoas conforme nos venderam lá atrás. E, senhores, além de construir tudo isso, vamos voltar, né, Angelão? voltar porque o bagulho é louco. Quem que é? Angelinho, você que é o grande homem do dinheiro da negociação, nós vamos vender todo o nosso patrimônio por 300 e poucos milhões, nós vamos pagar 120 e tantos milhões de dívida, mais a dívida da time mania que o Fabinho falou que não está pagando mais, então tem que colocar isso. Vamos construir um CT magnífico, nesse CT vai estar presente lá um alojamento para quantas pessoas, doutor? 200 pessoas, ainda vamos construir esse clube magnífico, vamos pagar tudo isso e ainda vai sobrar muito dinheiro, gente, mas muita grana para contratar, certo? E seguindo, o Tiabir fala, pô cara, como é que vai fazer esse negócio aí? Nós temos um pequeno obstáculo para transpor, qual seria? Vamos ver, a conta não fecha, gente. É impossível você conseguir seguir todas essas metas com essa receita que nós temos. É aquele dinheiro que tem e vocês vão ver mais à frente que o negócio não para. então nós temos que transportar esse negócio. Agora, eu falei lá atrás o quê? Que o Garra não consegue ter uma posição tendo em vista que não tem todos os elementos. Mas a diretoria do Guarani que consultou o Paulinho de Ogum já sabe que a única coisa é vender tudo, tem que vender tudo, acabar com tudo. Então, ela se ancorou nesse único pilar bem, vamos ver por esse enfoque, por esse agro. Se nós formos partir para aí, qual deveria ser a primeira posição de qualquer pessoa em um empreendimento que não é particular, não é dele, é de uma nação? Qual seria a primeira questão que ele era obrigado a fazer? Era o primeiro passo, logicamente, porque ele só vê a venda. Então, senhores, para se montar, a primeira coisa que deveria ser, mas não tenho dúvida, é nomear uma comissão de acompanhamento de todo o processo. Nós temos nas nossas fileiras, eu vejo aqui, nós temos engenheiros, advogados, administradores, que poderiam gratuitamente fazer parte dessa comissão para achar as coisas certas. E, logicamente, prestar atenção, correr atrás do dinheiro, porque nós só temos aquela verba, nós não temos mais dinheiro nenhum. Então, nós teremos que iniciar aí a lição de casa. Bom, nós temos um grande caminho a percorrer. Então, o que que o início do processo? O início do processo, logicamente, seria iniciar com todos os estudos. O estudo de viabilidade, para depois fazer o que? Assinar qualquer contrato. Então, primeiro se estuda, depois se assina. e, como nós podemos ver no site do GAR, aqui está só para vocês verem, mas entrar ali, eles já tinham iniciado a transação com o grupo. Deram uma apunhalada na nossa família. O que eles fizeram, gente? Foram lá, assinaram, depois, vai na assembleia, olha, eu quero permissão para poder assinar com alguém. Quer dizer, como é que nós podemos passar a ter confiança nesse modo de postura, principalmente com a nossa família? Eu assino com o cara à venda, depois eu venho aqui e peço permissão se eu posso assinar. E aí, senhores, nós vamos ter a clara percepção que a assembleia foi induzida a erro. Por que digo isso, senhores? Ela aprovou uma coisa mediante aos elementos que ela tinha na sua mão. Eu chego aqui para os senhores e falo, olha, gente, nós vamos ter que entender, primeiro, ele dá terrorismo, né? Ele dá um terror na torcida. Porque vai acabar, o senhor não quer que venda? Vai acabar, o cara vai vir aqui, vai levar tudo, vai embora. Inclusive, até o promotor do justiça conversando com ele falou, pô, mas, vocês têm tanto medo do quê? O cara quer receber, tá bom, o campo é do senhor aí. Não pode construir nada, não pode vender, não pode desfazer nada. E quem vai querer um elefante branco desse aí, gente? Quer dizer, dívida, você negocia, você conversa. Mas, nós demos autorização mediante aquilo que passaram para nós. Então, jamais a Assembleia ia bater o martelo, o senhor está autorizado a ver de tudo. se soubesse, principalmente, do estudo de viabilidade da negociação, que os senhores, eu gostaria de deixar na análise dos senhores, para os senhores ver se os senhores fariam esse negócio ou se nós estamos aqui exagerando. E não parou por aí, gente. Quando começou a procurar ver a escritura do nosso CD, que é aquela área magnífica que o senhor, que nós gostamos tanto, José Luiz Lourescete, uma salva de palmas para ele, por gentileza. São os mais jovens, ele não percebeu. José Luiz Lourescete é aquele cara bacana que botou o Guaraní nas nuvens. Então, ele comprou um negócio lá que era rural, gente. Não pode construir. Fora disso, ali, 80% era de preservação. A pessoa falou pô, que pena, não pode construir lá, pô, que joia. Isso é depois de falar do que ia ser lá. Do mesmo modo, do mesmo modo, a área do novo estádio. Eles foram, vocês não vão acreditar, e iam comprando uma área na frente daquele lá. E colocaram no Correio Proleta, pô, já compram uma área, que bacana, que joia, que bacana. Até imagina lá aqueles nerds em cima, comprou o negócio, que joia. quando chegaram no promotor, o promotor falou pra ele assim, querido, lá não pode construir também. Então, foram erros basilares, que eles continuaram a percorrer, porque os caras são craques nesse negócio aí. Aí transformou no terror, gente, porque todas as questões eram realizadas de qualquer forma. Eles se esqueceram que nós vamos ter que entrar, andar por outros caminhos, que é obrigatório, que é a lei de 2000, que é o estatuto da cidade. Senão, não consegue construir, porque o estatuto da cidade é exatamente o mecanismo que você tem pra edificação em área urbana. Nós temos que abrir lá e ver o que o empreendedor tem que fazer e você tem que analisar, dentre outras coisas, os aspectos temporários e permanentes. Por exemplo, a obra vai se iniciar lá? Vai. Então, tem que ter um estudo dos danos temporários e permanentes. Por exemplo, eu vou colocar trator lá dentro, vai ter geração de partícula que vai subir, nós vamos ter ruído, nós vamos ter a mudança do tráfico ali da região que temporariamente vai ter que adotar medidas. A visão moradora não vai poder passar lá, botar um desvio, tudo isso. Fora disso, os impactos permanentes. Vão existir ali questões que vão ficar pra sempre. Por isso, vão ter que ser analisadas. Aí, vai ter que pensar as medidas mitigadoras. O que seria isso? Já prevendo que vai ocorrer o mal, o que vai poder ser feito pra atenuar esse dano ao meio ambiente. Fora disso, nós vamos ter que ficar atento até na mudança de coleta de lixo. Porque os senhores sabem que ali vai mudar totalmente com o shopping, com essas coisas coleta de lixo. Aí, então, Richard, nós sabemos o que é lixo. Nós sabemos o que é lixo. não tem reciclagem. Nesse caso, gente, é incineração. Incineração. bem, eu achei que vocês não iam saber, pegamos mais um caso, tá? Pra não ter dúvida, recorremos lá, classificou, incineração. Não tem jeito, gente, tá? Bom, seguindo a nossa explanação, as medidas compensatórias. Gente, cabe ao empreendedor, todo o dano que ele for ocasionar, ele vai ter que compensar para o município, para a sociedade e para o ecossistema. Ele vai ter que pagar isso. Porque vão ocorrer grandes interferências lá no lugar. E isso, os caras que eu vou falar agora, o Leonel e a Patotinha, mas se, nossa, eles morrem de medo. Vai ter que ser contemplado obrigatoriamente a audiência pública. Não tem jeito. O tipo de empreendimento para ser colocado ali, requer audiência pública. Por quê, gente? Trata-se de direitos difusos, direito difuso é direito de todo cidadão. Não cabe ao Guarani falar, vou pôr aqui e tirar ali e tal, porque, não sei se os senhores logicamente viram recentemente uma crise aqui nesse prédio que nós estamos aqui. Então, ali, a gente aceitava tudo. Ah, isso não precisa, é até tudo joia. Daí, nós vimos o prédio do Alpino que diz aqui, parado. Por quê? Porque, eu dar um jeitinho que não existe, gente. se não fizer isso, não está na lei, não sou eu que estou inventando, tem que ser contemplado, vai ter que fazer uma audiência pública com todo o pessoal em torno para discutir isso. Fora disso, vai ter que complementar o meio físico, o meio biótico, né, o solo, o água, o ar, tudo. E, aí, nós temos que dar um tempo para fazer um retrospecto de tudo o que nós falamos até agora. bom, gente, pego as matrículas, tem problema, pego a área, tem problema, malha viária, tem problema, dívida, tem problema, coeficiente, tem problema, escritura, tem problema, tempo das licenças, tem problema, estádio e padrão FIFA, tem problema, equipamento, tem problema, risco, aí eu paro nos riscos. Senhores, quem está comprando, eu vou falar de, é um por um, eu vou falar de um por um, vou abrir um toque um por um. é que o Fernandão não viu que ontem à noite eu pus outros toques. Aliás, o seu pedido, lógico. Então, gente, quem está comprando o Guarani é uma pessoa, um grupo de empresários milionários que fazem negócio o dia inteiro. Então, ele sabe que trata-se de alto risco. ele não vai botar 300 milhões na conta do Guarani, 100 milhões, 10 milhões, se não acontecer tudo isso que eu falei. Porque se não qualquer um vem um torcedor da Chita lá, ele pede, nome Pereira, eu quero que faça a audiência. É direito difuso, ele pode, como cidadão, não tem que ser legitimado por ser torcedor do Guarani ou por ser... Ele pode pedir, senhores, eu quero e vai ter que fazer. Bom, seguindo as matrículas, os senhores vão ficar perplexos como eu fiquei. Pegamos matrículas no cartório, chegamos a uma conclusão que os senhores não acreditam. Existem áreas que são doadas ao Guarani que nós não vamos poder comercializar. Quais seriam? A da capela, o do ginásio, o do Campinho, o do CT. E isso ninguém sabia, quer dizer, chega-se ao cúmulo de negociar uma área que nós não podemos vender, gente. Aí, o que que acontece? Iniciamos com uma área de cento e tantos mil euros. Passou por 80, caiu para 60. Ó, e o Leonel quer falar para mim que o cara vai pagar o mesmo preço? Os senhores pagariam o mesmo preço? Os senhores estão comprando uma área de cento e três mil metros. Amanhã eu chego lá e falo, ô pessoal, olha que legal, viu? A área agora é 80 mil metros. Ô, pois não, vou pôr mais dinheiro ainda, diminuir, vou pôr mais dinheiro. Agora caiu para 60 mil. Uh, vou dar mais dinheiro ainda. Poxa, gente. Eu estou dizendo para grupo de investidores que compram a área o dia inteiro. Que ele deve satisfação aos demais que estão entrando com o dinheiro. Como é que o cara vai dar o mesmo dinheiro em uma área que tinha 100 mil metros e uma área que passou até 60 mil que não pode ser vendida em nada? E digo mais, qualquer xiita, qualquer negro de entidade lá pode pegar esse ginásio bonito aqui e entrar lá pedir para voltar ao poder público. Porque ele só está lá porque está o campo do Guarani. Saiu o Guarani de lá, e aí? E eu conversando com o promotor, ele entende que tem que voltar para o poder público. Aí, vai ser bacana entrar na nojidade e ver a macacolândia jogando lá dentro. Porque daí é de todo mundo, gente. Não, é de todo mundo. Voltou para o poder público. Quer dizer, não se pensou em conversar sobre isso. Não se pensou em vir aqui falar com as autoridades e ter uma garantia de que isso não iria acontecer. Sabe o que eles falam? Ah, depois vê como é que faz. Porque a ânsia de vender do dinheiro é tanta que vende qualquer negócio. Depois vê. Estou dizendo de uma área enorme, gente. Estou dizendo também do bosquinho que nós temos ali que é a área de preservação. Você tem uma metragem que tem que respeitar. Estou dizendo das nascentes que tem lá dentro. Quer dizer, esta é a forma quando está sendo conduzidas as negociações. e aí que a coisa vai ficando cada vez mais problemática. O primeiro documento que tem que ser retirado é o documento de uso e ocupação do solo no qual está o zoneamento de cada local. Esse instrumento existe por quê? Para você disciplinar as cidades. Por exemplo, tem um hospital lá, eu não vou dar autorização para do lado do hospital ter uma igreja que faz barulho ali inteiro, um campo de futebol ou qualquer outro tipo de atividade. Então eu tenho que recorrer ao zoneamento para saber o que eu posso construir ali. E isso ele não falou. E eu quero que vocês vejam o tamanho do embrólio. O Guarani se situa na zona 18. Então, o que que diz a zona 18? Preservação de edificações de interesses sociais e culturais. Aí vai indo. Poderá ser submetida a análise prévia. E aí, tem uma outra coisa que eu vou explicar tudo isso daqui a pouco. Depende de estudos específicos. Gente, não estou dizendo, está escrito na lei de uso e ocupação de solos da prefeitura. Bom, vamos seguir. Tipo, CSE é comercial com o seguinte limite de construção. Terrem mais um pavimento sobre loja. Legal? Então, vejam a implicação disso. Primeiro, não pode construir lá. Pode, desde que você faça todos aqueles estudos que eu acabei de falar, submeta o crivo desta comissão que vai dizer se pode ou não. Com a seguinte implicação. O doutor João agita. Ele vai nessa comissão? Não, é só, é de brincadeira. Ele quer, doutor João, quer encher o saco, quer encher o saco, quer encher o saco. O que que ele faz? Ele vai lá, põe seu sortão do Google, na casa dele, hein? Porque ele é bem sexy. Cinelão, bebeza, balança dele assim. Fala, querida, faça aquela limonada que eu vou aqui pensar. Então, o doutor João chega na frente do computador e fala assim, eu vou barrar essa merda agora. Ele manda para a comissão que está analisando o seguinte, tendo em vista que trata-se de interesse difuso, papapá, eu gostaria de, eu tenho conhecimento vasto nisso, me nomear assistente técnico desta comissão e marcar um dia para ser discutida a metodologia da análise. Só que eu estou meio gripado, vou entrar de licença, é do outro dia, do outro dia, do outro dia. Gente, você sabe quando que vai provar esse negócio? Tito, quanto tempo vai demorar esse negócio? Bastante, né? Então, o perante está sendo chutado, gente, vai chutar. já está chutando, não precisa de nada disso aí. Aí, vamos seguir. Tem que acertar, pô, os caras só erram o tempo inteiro. Aí nós vemos o uso e ocupação do solo que eu acabei de mencionar, que essa certidão vai aparecer isso. Aí, nós temos que pensar o quê? No que foi nos prometido lá atrás, coisa casada. Entrega-se o brinco, entrega-se lá outro estádio. Aí, gente, para a triste satisfação que eu estou dando aos senhores, tudo o que está sendo feito no nosso campo antigo transfere para o campo que for ter que construir. Vai ter que fazer tudo isso no outro empreendimento, onde nós estamos comprando o CT, no novo estádio, exatamente da mesma forma. não tem milagre. E ele está tentando regar lá para ver se consegue não precisar disso aí, mas não tem jeito. Bom, aí tiramos a triste que é só rezando. Vou comprar um texto para cada um aí que não vai ter jeito de ir na boa, não vai sair o negócio. Bom, aí percebemos que os caras estão totalmente sem noção de nada, 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 nada. E, por quê? Não sabe sequer o tamanho da área do Oraní, gente. É 100 mil, passou por 80, passou por 60, daí tem alguma coisa que, algum empecilho que vai surgir lá na frente, que não pode edificar. Os caras não sabem. Aí, qual a área que poderia ser comercializada? A da Capela pode, e a outra não pode? Outra coisa, aí a casa caiu. Por quê? Porque nós tivemos a tristeza que os responsáveis pela venda não conhecem o Guarani, gente. Eles não conhecem o clube Guarani. Daí, pode começar a chorar. Bom, além de não conhecer o Guarani, não conhece um problema que vai ter ali gravíssimo, que trata-se da malha viária. Nós estamos falando em tempo de estudo dessa malha, estamos falando do custo que teria para fazer esses estudos, estamos falando de usuários cativos e temporários que tem ali na região, nós estamos falando de desapropriações. Por quê? porque olha a área que nós estamos. Se já existe ali um impacto, o carro não anda, não vai? Gente, como é que nós vamos fazer a malha viária? Que quero deixar claro que tem que ser paga não pela prefeitura, não. Que a prefeitura tem que pagar de veitoria para o cidadão. Quem tem que pagar tudo isso que eu estou falando é o empreendedor que tem que estar naquela continha que eu falei lá atrás. Os estudos e outras coisas. Aí vão entrar o quê? O promotor vai começar a ver as questões ambientais como recurso hídrico, tratamento de fluente, plano de manejo. Cada árvore do Guarani que está lá dentro vai ter que ser catalogada e ver vou transplantar no mesmo ecossistema ou que eu não puder transplantar e eu vou ter que fazer uma composição plantar árvores ali. Então o que eu estou dizendo que eu falei? Todo cuidado novo no estádio novo, no CT novo, porque senão nós vamos achar em primeiro momento uma excelente coisa aí nós vamos ver pô, lá não tem transporte de massa onde puseram o estádio. Poxa, lá não tem as licenças ambientais, lá nós não temos área de alimentação, porque quem seria louco de montar um centro de alimentação num local que vai ser usado uma vez, quatro, no máximo quatro vezes por mês, no máximo. Quem seria louco de colocar lá todo esse aparato? E o proprietário se transforma solidariamente em responsável. Não adianta ele falar assim, eu já escutei ele falar, ah, o cara que vai fazer, mas você é responsável, você é dono. E principalmente, não sei se os senhores têm acompanhado, estão se falando dos elefantes brancos que estão se transformando nos estádios de futebol que não têm um plano de gerenciamento. Já tem que pensar já, eu vou ter um, porque se não, do jeito que ele está querendo, pega o dinheiro, vai para Portugal, não, não, pega o dinheiro e aluga o estádio, pô, pega esse, porque o custo de manutenção, o custo que você tem, digo mais, se hoje nós estamos no melhor lugar de Campinas, nós não conseguimos gerar recursos naquele espaço, gente, vamos gerar recursos lá na Perna e da Iatuba? Mas não vai nunca. Nós vamos ficar com um elefantão branco que daqui uns anos já não é mais viável com a seguinte agravante, não vai ter dinheiro para reformar, para fazer as coisas. E não será a mesma valorização, porque não vai dar, não quero brincar mais, vou vender, não vai conseguir vender. Então, o meio ambiente não faz coisa julgada, não adianta que se fizer besteira, o homem da capa preta vai chegar, sentar lá e vai falar, olha, o senhor é responsável, é solidário pelas coisas. E, o que não está tendozelo, está se negociando, está se colocando cláusula dentro da negociação, olha o que eu estou dizendo, foi negociado com um grupo, colocou-se uma cláusula ali, até que termine as negociações. Esse grupo, a par desse documento, realizou estudo, realizou maquete, realizou diversos trabalhos. O senhor é advogado título, o senhor faria se fosse advogado desse senhor. Por que? Gente, vai ter que indenizar esse cara, esse afogou. Vocês não vão fazer comigo o negócio? Não tem problema. Só que eu tenho aqui um papel que o senhor me deu e assinou, falando que eu tenho exclusividade até que se encerrem as negociações. E esse senhor fez diversos estudos, inclusive o único estudo que está pedindo aqui na prefeitura, é desse grupo. A maquete que estava aquele dia lá no ginásio é desse grupo. E aí? Ele vai sair, tudo bem? Bom, então as indenizações. Outra questão é que todas as edificações, digo aqui, o campo, área social, o alojamento, vão ter que ser equipadas. Não adianta eu colocar lá a edificação sem nada dentro. Porque só um alojamento para 200 pessoas, os senhores imaginem o que tem que ter lá dentro. 200 televisões, 200 ar-condicionados, 200 camas. Quer dizer, se nós não vamos ter recurso para fazer nada, imagina ter que arrumar mais esse dinheiro ou ficar com o chapéu na mão e o senhor dá uma televisão, o senhor dá uma cama. Bom, seguindo, nós vamos entrar nas conclusões para abrir para os senhores falarem, que é o seguinte, as conclusões que nós chegamos é que não se procurou meios para gerir novas receitas. e isso era aquela condição que eu passei lá atrás na Assembleia. A condição primordial era o seguinte, a diretoria tinha a obrigação de implantar sistemas novos para gerar recurso. Isso há três anos atrás. Até hoje não tem nenhum plano, não tem nada. Só tem a venda do Guarani. bom, seguindo, continua faltando humildade. Poxa, com todo esse embrônio, será que ele ainda vai subestimar a inteligência da nossa coletividade, achar que nós não sabemos o que está acontecendo? Vai continuar dizendo que não está vendendo porque o pênalti vai bater porque não fez a lição de casa, gente. Não é outro jeito. Por que que não foi? Porque já estava com terreno comprado para construir o campo, foi ver se terreno na área rodada não pode construir. Porque o CT que ele tinha lá que ia fazer o CT não pode construir e vai ter que arrumar outro. O CT onde ele quer fazer hoje tem cláusula também. Vai ter que ver o entendimento se pode fazer clube lá ou não. E isso ele não fala. Bom, seguindo, quer dizer, ele está puxando para um lado e todo mundo puxando para o outro. Desse jeito não vai, é impossível. Olha o jeito que está, não vai dar certo, né, gente? É o ratão querendo pegar grana, mas está pinturado lá, o ratão não consegue pegar. Por quê? Porque fica difícil. Bom, não se consegue acertar as coisas fora do tempo. Eu não posso voltar lá e falar, gente, quando o cartório agora vem a matemática, já foi, já passou. Bom, seguindo, nós temos a certeza que só poderemos realizar alguma coisa desde que todos abraçarem esta causa que, outro jeito, eu não vejo, não vislumbro outra coisa. bem, eu quero encerrar a minha fala dizendo a todos os presentes que eu acredito, eu confio, por isso que eu estou aqui, esse grupo que está se constituindo tem a única missão que é a de ajudar nessa transformação. Aqui ninguém quer ser presidente do Guarani, nada. Tanto é fato que já se passaram as eleições. Se for ter que entrar alguém, se o Leonel sair, alguma coisa, vai ter que ser do conselho que está lá e nós nem no conselho estamos. qualquer tipo de desclassificação junto a esse grupo, que, eu tenho uma desclassificação grande, porque eu advoco as questões da da fúria, diz que eu sou violento, como eu sou fortão. Quer dizer, ele não é homem que vem aqui e sentar aqui, eu vou onde ele quiser, eu vou onde ele quiser, conversar com ele, ele não vai, porque não aguenta. Então ele vai desclassificar, porque esse é isso, aquele é aquilo, aquele não sei o que. para ele me desclassificar, eu aceito, desde que ele sente comigo e discuta se isso aqui é verdade ou mentira. Ele já recebeu um puxão de orelha grande, quando ele processou, o pessoal me processou, inclusive por formação de quadrilha. E eu ganhei em todas as instâncias desse senhor, em tudo eu ganhei. E agora, eu quero dizer que nós vamos entrar com danos morais, eu, o Richard, coisa, e vamos doar o dinheiro para o Garra Guarani. Senhoras, inseram dizendo o seguinte, esse grupo aqui não é nada sem a participação dos senhores. Nós precisamos de muito de todos. Nós não temos aqui nenhuma coisa que nós somos, não somos nada. Nós apenas doamos um pouco do nosso tempo para o Guarani, que a gente tanto ama. Então, quero pedir àqueles que não assinaram, não aderiram, que assinem, que participam, que deem a sua sugestão, porque só assim nós vamos poder ver o Guarani crescendo cada vez mais, porque hoje a única família de Campinas, o único pai que pode olhar e dizer assim, o meu filho nasceu campeão. Muito obrigado, senhores. Só para complementar um pouco da fala do Paulinho e o que eu disse no início do nosso encontro, nós não estamos aqui com o intuito de derrubar o Leonel ou de dizer que a venda do patrimônio não é, que a venda do patrimônio é a melhor solução para o Guarani, não é isso, ou que não é a melhor solução para o Guarani, não é isso. O que nós queremos e estamos pedindo para o Leonel, para a diretora executiva, é transparência no que ele está fazendo dentro do Guarani. O Guarani não é dele, o Guarani é de todos nós. Nós queremos que ele venha a público e fale exatamente o que ele está fazendo, que ele pegue a ata da Assembleia que foi aprovada há quatro anos atrás e destrinche ela, diga exatamente o que foi aprovado naquela ata e o que ele está fazendo para cumprir conquistar naquela ata, coisa que ele não está fazendo. Tudo está sendo feito de maneira escondida. Esse papo de que ele não pode divulgar, de que ele não pode falar o que está acontecendo, da forma como ele está negociando o patrimônio, porque os credores vão aparecer e vão tirar o dinheiro do Guarani, isso é mentira. Não existe isso. Como bem o Paulinho colocou, o que o promotor nos falou, ah, tudo bem, você é o credor do Guarani, você levou o estádio, o que você vai fazer com ele? Você vai vender sozinho o estádio? Vai ficar tudo para você? Não tem, ele ganha, mas ele não leva. Então, não é da forma como ele está conduzindo a coisa, não é dessa forma. O que nós queremos, mais uma vez, é que ele seja transparente. Ele vai vir a público, vai desqualificar todo mundo, vai dizer que somos um grupo político, enfim, blá, 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 mas não é essa a realidade. O que nós queremos, mais uma vez, é que ele seja sincero com a coletividade do Guarani, com a torcida, com o sócio-torcedor, com o sócio-patrimonial, acima de tudo. Que foi enganado naquela assembleia, naquela fatídica assembleia, que eu também estava lá e fui enganado. Porque nós vimos depois na ata que ele já tinha assinado naquele papel de pão, que ele já tinha assinado com o grupo e levou tudo para a gente pronto. Tudo pronto. Nada daquilo que estava lá foi estudado depois. Muito pelo contrário, já estava pronto. Como bem colocou o Paulinho, ele deu uma apunhalada em todos os sócios, em toda a torcida do Guarani. Ele não deveria ter feito isso. E é com esse intuito que nós estamos aqui conclamando todo o associado, todo o torcedor, para que juntos a gente possa mostrar para todo mundo que isso é uma farsa. A venda do Guarani hoje, na nossa concepção, é uma farsa. Desde que ele prova o contrário para a gente. Obrigado. Eu gostaria de fazer o registro também da fúria feminina. Nosso muito obrigado às meninas. E eu gostaria de ter agora uma fala breve dos três presidentes. Por gentileza, Richard. Bom dia a todos. Paulinho, primeiramente agradecer a sua fala e a sua garra. Você representa tão bem a gente. E muito obrigado mesmo a todos os componentes do Guarani. E dizer em nome da fúria a nossa satisfação de ter o Guarani. Essa criação do Guarani. Para mostrar para aqueles indivíduos, aqueles ratos que estão dentro do queijo lá, que a gente não somos otários. Que a gente estamos de olho. E não vamos deixar eles fazerem o que querem, não. Muito obrigado a todo mundo do Guarani. Obrigado, Paulinho. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. São poucas palavras. Vou falar o que eu sinto aqui, né? Primeiramente, um bando de ser vergonha, né? No dia nós apoiamos eles. Não tenho vergonha de falar isso. Achamos que era a solução. Descobrimos que é um bando de ser vergonha. Que está lá para tirar o deles e se for do resto. A gente comprou o respeito deles no dia. Não tivemos. Nós encontramos em vocês o respeito. Eu falo não só da torcida organizada, mas a torcida em geral. Obrigado por vocês estarem assistindo agora. Continue assim. Façam tudo. Porque a torcida organizada... Não, desculpa. A torcida em geral, juntamente com a torcida organizada, é o patrimônio do clube. É tudo. Obrigado por nos respeitar. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês, de a gente estar aqui, podendo participar desse momento, que eu acho que é um momento que vai ser histórico. E a gente tem o privilégio de estar aqui todos sentados, participando dele. A torcida jovem, ela tem um lema que é o... Sempre Amor ao Guarani. Então, a partir do momento que vocês convidam a gente para estar participando de um grupo de atitude, de respeito e de amor ao Guarani, a gente está junto com vocês. Que nem o Índia que falou, prometeram respeito para a gente, não cumpriu e a gente está vendo isso vocês. Então, vocês podem confiar e contar com a gente que a gente está junto com vocês até o final, porque dá o que virar. Lucas, por gentileza, eu gostaria que você falasse em nome dos dois sites, em nome dos blogs, por gentileza, Lucas. Bom, gente, bom dia, obrigado pelo convite vir aqui. O Guarani sempre foi uma família, está no nosso hino. A gente fala sempre, a história nossa mostra que foram garotos que trouxeram seus parentes para fazer um Guarani grande. Esse é mais um exemplo de uma família que está começando hoje, e que cada um de nós se sinta parte disso. Eu, vocês, os amigos de vocês, os parentes de vocês, tem criança, tem gente mais velha, que viu o Guarani nas maiores situações, ou nas piores, mas que todos se unam. Porque se um dia o Guarani chegou a um nível ótimo, foi por todos estarem juntos. e que a gente consiga aí fazer um grupo forte e trazer o Guarani para melhores condições. Infelizmente, provavelmente esse pessoal que está lá hoje também se vê como uma família, mas se vê como uma única família. A família bugrina é muito maior do que dez amigos que estão lá, fazendo reuniões a portas fechadas, sem que mil, duas, mil, cinquenta mil famílias saibam o que está acontecendo. Então, acho que esse é um momento muito importante para a nossa história, e que daqui para frente a gente possa, com o trabalho de formiguinha, o Guarani foi grande, gigante, um dia com o trabalho de formiguinha, de dez, vinte, trinta anos. E que a gente possa começar um trabalho de novo, e que nós somos muito maiores do que essas pessoas que estão lá, apesar de eles não acharem isso. Então, vamos trabalhar todo mundo para o Guarani. Parabéns, Júlio. Olha, eu vou prometer aqui só mais duas falas, daí eu vou abrir para todo mundo aqui. Antes disso, eu queria dizer que se eu estou aqui hoje, se eu me posso dedicar o meu tempo e a minha vida ao Guarani, é porque Deus me iluminou e me deu uma grande família. Falo aqui da minha mulher que se encontra aqui, minha loininha. Falo aqui do Gui Urção que está aqui. E olho para o meu filho aqui, fico emocionado, porque vejo amigos falar olha, Paulinha, eu não consigo fazer meu filho torcer para o Guarani, porque é São Paulo. Gente, eu não sei como é que pode um negócio desse. Em casa foi sempre democrático. Falei aqui, oi, Guarani, tchau. Escola. E passam aqui os senhores, aquela tatiquinha, né? Passam já em frente do Campo da Ponte, que é pequenininho. E aí, você começa a criança, pega a criança, já começa ali. E aquela camisa, já põe terror. Né? E graças a Deus, é um grande bugrino. Queria vir correndo aqui um cara que sempre abrilhantou todas as reuniões da família bugrina, sempre teve presente, sempre falou muito bem. Marcão Ortiz, vem cá, velho. Por favor. Não dá tempo de pegar na mão de todo mundo, acho que o workshop não dura para tanto, né? Primeiro, queria dar os parabéns a vocês pela brilhante ideia, pelo brilhante trabalho, pelas reuniões. E eu vou me apegar a uma fala agora do trabalho de formiguinha. Se a gente buscar no termo inglês, no inglês, a palavra formiguinha é ant. Se escreve A-N-T. A diferença da formiguinha para quem está hoje cuidando do Guarani é uma letra só. Bota um A no final, vira anta e está resolvido o problema. O Guarani, o Guarani Futebol Clube não pode se dar ao luxo de ter tantas e tantas pessoas inteligentes, capacitadas, profissionais bem formados, pessoas de iniciativa, pessoas de criatividade. A entidade Guarani Futebol Clube não pode se permitir ficar longe dessas pessoas. É um absurdo o que se faz lá dentro quando se afasta pessoas desse nível e que poderiam estar contribuindo diariamente para o clube. Nesse sentido, todo parabéns para vocês, todo o meu respeito ao grupo, contem com a gente sempre no que for possível, sempre no que for necessário. A guerra é grande, a luta é cansativa, a gente vai esmurecer, a gente vai olhar para o céu e falar meu Deus, eu não aguento mais. Mas eu tenho certeza que quando terminar todo esse processo negro, infelizmente o Guarani vive um processo negro e é uma cor que não nos é agradável, quando esse processo todo terminar a gente vai ter um grande prazer de olhar para trás e parafraseando vocês dizer assim, eu participei, eu estive lá, eu fiz parte disso. Garra Guarani é um nome forte, é uma marca forte, e é tudo que a gente deseja que vocês tenham, que vocês todos tenham muita garra, muita força e que se preparem, porque pode ter certeza, gente, se há toda essa resistência interna, é porque o osso é muito bom. Aliás, acredito que ainda não chegamos no osso, porque se estivéssemos no osso eles teriam entregue já, alguém está comendo carne ainda. De resto, a toda a torcida do Guarani que esteja lá nos ajudando, que esteja apoiando o Garra Guarani, que faça parte dessa visão exterior, porque é fato que quem vem de fora enxerga o problema com mais propriedade, e que as formigas, as entes, vençam as antas. É só isso que eu quero dizer, parabéns a todos vocês, obrigado a todos os presentes, é muito bacana, mesmo não participando do grupo, é muito bacana ver que nós temos bugrinos dispostos a abrirem mão do seu tempo num sábado pela manhã, para virem a um workshop, debater o Guarani, ouvir as coisas do Guarani, saber um pouco da realidade do clube, isso mostra que nós não temos uma torcida alienada, mostra que nós temos pessoas de fato interessadas em mudar essa realidade. O Guarani está na mão de todos vocês, vocês são o futuro do Guarani, eu gostaria de ver hoje uma reunião de diretoria com essa mesa formada, e toda a torcida bugrina aqui no auditório, é impossível? Hoje é, depende de vocês fazerem isso possível, o que eu puder fazer para contribuir, contem comigo, vejam o meu guru mental lá, o Fernando Pereira, com a mãozinha no queixo estilo vadão, fazendo presença também, e parabéns, credibilidade, trabalho em equipe, que o nós seja sempre maior que o eu, e só assim o Guarani vai conseguir voltar a ser o que um dia foi, ou ainda maior do que já foi. está na mão de todos vocês, gente, boa sorte, obrigado pelo convite, obrigado pelo evento, obrigado pelas ideias apresentadas, por tudo que a gente pôde conferir aqui hoje. Aquele que só defende tem que falar também, né, doutor João? Por gentileza, em nome do jurídico do Guarani, uma palavrinha, em nome do nosso jurídico aí. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês também, em nome do jurídico, do Garra Guarani, e do qual hoje a gente tem orgulho de fazer parte, assim como fazemos parte também do jurídico do planeta Guarani, né, de mãos dadas nesse movimento, né, estamos nos colocando à disposição de toda a coletividade, de toda a comunidade o Grina, pra que a gente possa trabalhar pra vocês e fazer a coisa dentro da legalidade. O que nós prezamos sobre a presidência aí do Paulo, sobre a batuta de todos, é nos debruçarmos sobre esse problema pra que possamos resolvê-los dentro de transparência e legalidade. Obrigado a todos. Eu gostaria do Casa Blanca, o Cazão. Cazão, tá aí, não? O Cazão é o grande artista dos nossos vídeos, né, Cazão? Que tanto nos emociona e casa por diversas oportunidades e eu abri ali e vi o seu vídeo e comecei a chorar, falei, pô, tô um velho babão mesmo, né? Você, Deus lhe deu uma grande missão de ajudar a nossa família e você faz com brilhantismo, Cazão. Queria agradecer em nome da nossa família e gostaria da sua fala aí e você já é um garra que seria que você soubesse. Por gentileza. Muito obrigado, Paulinho, pessoal da mesa, bom dia a todos. Acho que a equipe do Bugri Media foi, convidada pra presente apoiando vocês, na verdade a gente apoia o Guarani e há uns dois meses atrás eu tava conversando com o Brunão da Torcida Jovem e cobrando justamente isso dele, que acaba a eleição acaba a oposição e isso não pode acontecer no Guarani que é um clube gigante e a gente tem que ter sempre alguém cobrando cutucando a diretoria. Então a gente fica muito feliz de ter um grupo novo que realmente agora tá se predispondo a representar a torcida em todos os sentidos, seja de apoio ao torcedor como também numa negociação. Enfim, a gente fica muito feliz mesmo e vocês estejam também preparados porque a torcida vai cobrar vocês assim como tá cobrando a atual diretoria e parabéns. A gente tá à disposição de vocês, à disposição da torcida para o que precisar e esperando que o Guarani volte a ser grande como a gente conhece. Parabéns a todos. Laércio, Laércio, gostaria de uma fala sua, por gentileza, rápida, rapidinho, faz favor, para aqueles que não conhecem esse grande homem dedicou a sua vida inteira ao nosso Guarani e Laércio, nosso muito obrigado, nós reconhecemos a sua luta em prol da nossa família e muito obrigado de você retornar na ajuda. Você não imagina como nós nos sentimos orgulhosos em tê-lo aqui nesse dia. Eu quero agradecer a todos e antes um bom dia. Eu tô assim retornando porque o sofrimento tá muito grande, né? e eu sou do tempo do pastinho, então eu vi toda a nossa história até hoje e agora essa degradação muito forte no clube. Eu falei precisa alguém fazer alguma coisa e eu sou igual a milhares de bulgrinos. E uma das coisas que eu mais tenho visto é sobre o tempo que a sociedade de Campinas tinha nome de peso. eu vou só citar alguns. A família Cury, por exemplo, sempre participou do clube. Hoje não vejo nada. Você vai ao brinco as faixas, as placas de publicidade são coisas mínimas, não tem grandes empresas mais participando. então precisamos de resgatar isso e é assim mesmo que devemos fazer todos. Tentar participar e aglutinar o maior número possível. Nós somos muito grandes e é só isso que eu quero dizer e muito obrigado a todos. Zé Jardini, faça a bola. O Zé já foi nosso diretor de futebol, se emociona até hoje com o Guarani, peguei ele outro dia e começa a chorar e é um grande homem. Zé, muito obrigado por tudo que você tem feito pelo Bugra até hoje. Conseguiu trilhar seus filhos também para o lado do Bugra. Fala é sua, Zé. realmente é difícil nós passamos vamos dizer assim estamos passando por uma por uma fase bastante complicada dentro do Guarani. O Guarani não é assim nunca foi assim. Tivemos outros presidentes que fizeram o seu trabalho vou citar alguns homens pode ser tem aqui alguém que realmente não agrade mas eu tenho que falar. Tavares foi um grande presidente o próprio Beto Zini onde o Leonel disse que iniciou-se a queda do Guarani na gestão dele mas eu acho que na área do futebol foi o melhor presidente que o Guarani teve no futebol e realmente nas duas três últimas gestões para cá do Zé Lorenzetti para cá realmente a coisa caiu assustadoramente onde tem levado o Guarani quase que ao fechamento das portas eu acho que todos vocês que aqui estão tá é muito importante a presença de vocês temos que ajudar o Guarani nesse trabalho para tentar salvar o Guarani não existe outra maneira se nós não ajudarmos se nós não tentarmos fazer alguma coisa infelizmente o Guarani vai deixar de existir e eu acho que ninguém quer isso então gente vamos aproveitar tô vendo muita gente jovem aqui vamos se unir ao garra e vamos correr e vamos tentar salvar o Guarani bem nós vamos abrir para as perguntas antes eu queria só uma falinha do Fernandão porque Fernando você se lembra muito bem do Pret você fala com respeito do nosso grande Davi da farmácia São Luís gostaria só que você depois a gente vai te passar as perguntas faz favor bom boa tarde já vou tentar ser breve gente eu entrei no Guarani criança pelas mãos do meu pai no dia que eu fiz 5 anos de idade eu recebi um título de sócio patrimonial cresci lá dentro aquilo foi minha segunda casa isso foi no dia 15 de maio de 60 quando eu fiquei sócio do Guarani sou sócio há 51 anos metade do centenário eu vi então eu vi Jair Silva eu vi João Mota eu vi Manuel Marques Paiva eu vi tantos presidentes né vi Leonel chegar naquela época foi quando eu consegui comprar meu primeiro carro eu fiquei maior de idade cada hora de folga que eu tinha eu estava no clube tentando ajudar de alguma maneira vi Schurfe vi Tavares vi todos os outros que vieram mas eu nunca vi alguém administrar o Guarani da maneira que o Guarani está sendo administrado hoje o Leonel que eu vejo hoje não é aquele Leonel dos anos 70 não é o Leonel que voltou diferente nos anos 80 ele está diferente de novo eu sempre tentei ajudar ao máximo o crescimento da torcida do Guarani a primeira torcida que eu entrei se chamava camisa 12 lá por 68 69 porque não havia camisas para se comprar então todo torcedor colocava um 12 nas costas e ia para o campo ali por 70 nasceu as jovens da tribo e o Laércio de Monte foi um dos criadores das jovens da tribo aí já tinha um índiozinho lá na camisa depois começaram a vir outras ele falou do Davi Labigalini talvez alguns mais velhos se lembrem quando eu podia eu estava na farmácia São Luís ajudando o Davi a vender ingresso lá numa mesinha no canto a vender passagens fui um dos fundadores da TUC da torcida uniformizada depois das guerreiras da tribo aí cresci casei fui trabalhar em São Paulo por quase 14 anos o Laércio morava em São Paulo nasceu a Bugrins na capital tentei ajudar isso lá em São Paulo eu tive reuniões da Lapa com a molecada que a gente escolhia que sabia que era Bugrino e eu sempre falei gente por que o Corinthians é considerado um gigante do futebol brasileiro até alguns anos atrás nem campeão brasileiro ele era o campo deles é uma porcaria lá na marginal tentaram ampliar fizeram uma arquibancada em cima da geral não pode nem usar nem para campeonato de juvenil por que o Corinthians é um gigante do futebol brasileiro porque tem uma torcida gigante então se o Guarani quer ser considerado um clube grande ele tem que ter uma torcida grande eu sempre falei isso minha vida toda e o que a gente vê hoje quer dizer uma diretoria um presidente que quer acabar com os sócios então alegação é mas vai ficar um clube pequenininho não pode ter muitos sócios então tem a inteligência de projetar o novo clube vai comportar quantos sócios? mil tudo bem então vamos trabalhar no número de mil hoje nós estamos com 500 milagrosamente as vésperas da eleição mudou de 600 para quase 800 hoje já caiu de novo e parece que não tem nem 500 pagando e o cara não vem de título perdeu a negociação lá do refri sou time mania por não pagar a mensalidade e diminuir a arrecadação a piscina olímpica está rachada não arruma porque não tem dinheiro e 500 sócios pagando e um monte de gente querendo se associar é barrado pô gente eu também sou de origem lusitana minha família também é mas esse raciocínio não dá é parte lógica é uma lógica lusitana eu preciso de mais dinheiro para arrumar o clube então eu reduzo os sócios caraca a torcida do Guarani precisa ser grande mas a torcida só tem bandido a torcida só fica cheio de saco só que é ingresso de graça então eu vou acabar com a torcida e faz tudo para acabar com as torcidas por quê? então alguma coisa a mais dessa lógica lusitana existe ele quer o clube com 400 pessoas por quê? a hora que tiver o clube no CT ele divide o CGC o CPF cria uma diretoria do clube e vende o futebol profissional aquilo que a Chita fez lá atrás a Chita hoje não tem um presidente ela tem um dono o clube tem um presidente que por coincidência é o mesmo estrategicamente é o mesmo mas a SA o dono tem um nome o Guarani ainda não tem mas está caminhando a passos largos para ter e quanto menos possível para encher o saco quanto menos sócios para encher o saco melhor mais fácil então não tem lógica essa lógica lusitana que a gente está vendo então nós temos se ele quer reduzir ao mínimo que ele possa controlar com aqueles velhinhos que eu acompanho que ele chega nos velhinhos e fica lá com aquela cara de choro não é porque esses caras querem acabar com o Guarani não pode jamais entrar não pode vender título porque senão vai voltar aquela turma porra gente eu queria ter 30 mil bandidos na arquibancada em todo jogo a gente ia peitar o pessoal lá do Pay Per View para aumentar a fatia do Guarani no bolo o Guarani dos 20 clubes do clube dos 13 18 assinaram com a Globo inclusive Esporte Vitória e Goiás que estão na segunda divisão e subam ou não já tem recursos garantidos para o ano que vem assinados dois não assinaram a Globo não assinou Guarani e Portuguesa coincidentemente os dois lusitanos que votaram contra a CBF naquela negociação do clube dos 13 se o Guarani subir e a Portuguesa subir eles vão ter direito ao mínimo que o pessoal vai receber se não subir é zero e sabendo disso esse energúmero ficou 12 rodadas no campeonato brasileiro do ano passado sem mexer um dedo e o Guarani caiu quando faltavam 10 rodadas uma pessoa muito minha amiga chegou no Leonel e falou você não vai fazer nada você não vai trocar o técnico não vou porque se o Guarani cair ele tem que cair junto para prender foi ele que montou o time foi a resposta que ele deu quando faltavam 10 rodadas e o Guarani caiu o técnico saiu do Guarani e foi para o Ceará e o Guarani está na beira do abismo como dizia a piada do português estamos na beira do abismo mas vamos dar um passo à frente só está faltando isso porque se não subir é zero ano que vem com 500 sócios acabou já está claro aqui naquilo que o Paulo falou que até o fim da gestão do Leonel esse negócio não sai ele pode ter assinado pode assinar agora qualquer chita que levantar o dedo ganha 6 meses arrumou um problema o outro ganha mais 6 ganha mais um ano e nada mais foi feito aquilo que foi prometido na assembleia que consta em ata nada foi feito ele tinha autorização da assembleia para fazer um negócio pegar o A trocar por B e ao mesmo tempo fazer o C o A caiu pela metade o B dobrou de tamanho e o C não foi feito então a assembleia aquela ata da assembleia não tem mais valor e nada foi feito o Lusitano não teve nem a sagacidade de convocar uma nova assembleia para alinhar a negociação ele falou ó o objeto da venda mudou a dívida aumentou e nós não vamos mais poder fazer um estádio patrão FIFA vamos fazer um campinho para 15 mil pessoas pré-moldado se a assembleia falar tudo bem ele continua nem isso ele fez ele continua querendo fazer um negócio vendendo metade de A para pagar metade do B sem fazer o C então ele não está autorizado para fazer isso e se ele quer ter um grupo pequeno de um lado que não o incomode nós que estamos insatisfeitos mas ainda motivados ao ponto de estar aqui no sábado de manhã nós precisamos fazer o contrapeso peitar exigir porque o Guarani é a soma dos sócios e dos torcedores o clube é isso o número de pessoas que compõem um clube é que determina sua grandeza não é o tamanho do muro que o muro passa o trator e derruba só que o Guarani tem muita gente por aí desanimada desacreditada desmotivada e esse é o nosso papel se a gente conseguir criar um grupo realmente que consiga peitar exigir cobrar o direito que o torcedor tem que o sócio tem que o sócio torcedor tem quando assinou e que nada é dado ao sócio torcedor eles vão ter que se mexer então nós temos um asno empacado então vamos cutucar o traseiro pra ver se ele anda ou ele vai andar ou ele vai dar coisa mas alguma coisa ele vai ter que fazer agir impunemente como ele vem fazendo não dá mais tá beleza agora nós vamos abrir pras perguntas eu só queria aqui falar um comentário rápido que é o seguinte o que se esperar de um presidente que na data maior de um clube cem anos ele não consegue subir no palco e falar com a família dele o que se falar de um presidente que a sua torcida tá tomando tiro de borracha na arquibancada tá apanhando ele tendo ao seu lado um ex comandante da polícia e nós saímos da frente do Guarani eu e John e Richard e a meia noite socorrendo gente indo na delegacia indo no hospital e o dia seguinte eu abro e vejo esse senhor falando que saiu no primeiro tempo com a missão de filmar a torcida do Guarani que podia ter pedrado o que nós podemos esperar de uma pessoa dessa que não consegue subir no campo da chita junto com a torcida que tem que ir no campo com 200 seguranças o que se esperar gente então eu rezo e torço muito pra um dia ter um diretor um presidente que suba com a torcida não tô aqui defendendo vandalismo eu entendo que filho é filho se tocar uma pedra chama o seu filho lá o dia seguinte conversa com ele por que que tocou a pedra senta a ver o que que tá acontecendo porque não vai ser polícia não que vai coibir não vai ser esse não vai ser aquele eu sei da força que nós temos e eu conheço muito e muito a guerreiros da tribo a jovem e a fúria ele jamais vai extinguir as torcidas jamais porque só tem doente ali pulgrino fanático olha vocês três eu não tenho a palavra pra dizer que vocês representam pro Guarani o Richard é brincadeira as menininhas dele todas andam de Guarani o dia inteiro a esposa tudo mesma forma o índio e os índiozinhos o homem que acho que não tem televisão lá que porra quantos filhos aí deão tá chegando aos 15 4 mas olha esse menino me comoveu um dia o Guarani ia jogar saiu em todo mundo deu um problema não tinha ele falou tem que levar a faixa da guerreiros quando eu vejo o cara tá inteiro paramentado de moto botou a faixa nas costas e saiu sozinho quer dizer olha quem faz isso gente não tem bom dia a todos é um prazer muito grande estar com vocês aqui dando sequência às perguntas eu vou pegar um outro tópico aqui um outro tema polêmico que é sobre eleição tá nossa amiga Sueli Aparecida Santiago Sueli fez a seguinte pergunta o Guarani pretende ter um representante na próxima eleição já que alguns de vocês participaram da antiga Chapa Mundijá vou dar a palavra para o Paulinho que ele vai estar respondendo para você Sueli Sueli foi importante você falar isso eu fui um dos que participei da eleição participei apenas para ter eleições porque nós sabíamos que não tinha como ganhar tanto é fato que se nós quiséssemos ganhar no tapetão ele ia ganhar fácil vou falar rápido ele usou o site do clube chegamos no dia da eleição ele deu um café da manhã dentro do do Guarani e a comissão eleitoral era toda dele isso não podia bom resumindo nós tínhamos certeza que não íamos ganhar eleição mas ninguém ali queria mas se nós deixássemos não ter eleição o que que ia acontecer hoje ele ia falar que vocês estão reclamando ninguém quer ele lá no Guarani então quero aqui até dizer do Orley Senna que não está aqui mas foi muito brilhante que pôs o nome dele e pôs a cara para bater então perdeu não pelo Orley perdeu porque já os votos já estavam todos na carteira Zenon sabe disso Cezão que participou um grande bugrino sabe disso eu sei e os demais sabem quer dizer foi o menino de ouro que colocou o nome dele mesmo sabendo que não ia ganhar então eu só tenho que agradecer as pessoas quanto alguém do Garra participar nós entendemos que é prematuro falar alguma coisa e eu entendo que só o futuro vai nos dizer isso se vai vai ou não vai depender de tudo mas eu vejo aqui nessa mesa grandes pessoas que podem é preencher isso vejo o Rogério o Angelão o Felipe o Andrezão todos eles são grandes pessoas que podem um dia vir a ser presidente sim o Fernando não quer mais nada ele é o nosso Sambudsman nós vamos dar uma carteira porque ele vai entrar sair e vai mandar até no presidente ele vai ser acima do presidente se Deus quiser pode é outro só complementando um dos objetivos do Garra inclusive que eu acabei não citando é justamente independentemente do futuro político do Guarani é que nós possamos desenvolver e capacitar pessoas para serem novos regiões do Guarani esse é um dos principais objetivos do segundo lugar bom gente dada a avançada horário aqui até para entregar o espaço nós vamos fazer mais duas e vamos ficar aqui à disposição para conversar com quem quiser certo todos entendem assim pode ser dessa maneira então nós vamos então nós vamos só fazer mais duas e aí nós vamos ficar aqui para para dar entrecimentos para quem quiser aqui na porta até a hora que vocês quiserem eu só quero uma palavrinha e a turma dele lá o pessoal todo tivesse feito esse trabalho eu posso dizer a vocês que foram trabalhos de noites e noites fazendo isso daí se aprofundando se alguém aí tem alguma dúvida sobre o que é padrão FIFA eu garanto aí que eu o pessoal todo está muito 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 sabedor do que é isso e vou dizer para vocês não é fácil se os provarem que é fácil a gente vai estar lá e vai apoiar sem problema nenhum aqui ninguém quer chegar e falar ninguém é dono da verdade e falar não, não vai fazer nós queremos sim que nos prove que vai fazer mas olha depois se alguém precisar de algum material a gente tem material por coincidência nós já tínhamos feito esse material e a Veja lançou uma semana depois a gente até brincou que a Veja nos plagiou mas a gente foi fundo não é pesquisa de Google não pessoal é coisa bem embasada a gente não está falando aqui coisa que não é conhecedor do assunto não então só queria finalizar porque também o horário está meio apertado dizer para vocês que se vocês puderem participar vão participar vamos cobrar vamos exigir da diretoria porque é o que o Fernão disse gente se a gente não subir a cota é zero e zero para fazer futebol é complicado eu não sei de onde vem dinheiro para pagar salário dia 20 de agosto 25 vocês vão ter vai aparecer na mídia de novo já vai com certeza o salário já deve estar atrasado a gente ficou sabendo que os dos funcionários já estão atrasados então eu não sei se ele está descontando isso com a giota enfim a gente não sabe de nada de onde vem o dinheiro a gente não sabe só sabemos que a cota do Clube dos Treze já acabou não tem mais dinheiro de quadro do Clube dos Treze aliás o Clube dos Treze acabou então pessoal se a gente não se unir aí vai ser difícil a gente pensar em Guarani daqui para frente queria agradecer a todos e passar novamente para o Paulinho eu não consigo só assistir já que ele está falando de estádio padrão FIFA eu peguei em casa umas imagens que eu gostaria de mostrar para vocês não ok ok essa é uma imagem do estádio da ferroviária onde estrategicamente o Guarani escolheu para jogar na cabeça deles eles querem mostrar para as torcidas querem mostrar para os torcedores que aquele estádio é melhor do que o brinco de ouro porque a empresa que está sendo contratada para fazer o estádio novo é o mesmo é a mesma empresa que fez a reforma do campo da ferroviária e construiu uma pequena parte dele pré-moldado é isso que eu quero mostrar então a imagem não está muito boa aqui embaixo dá para a gente perceber na junção das aqui no início da arquibancada o pré-moldado por isso ele é tão barato e por isso é tão rápido então vão placas de concreto armado que são colocadas uma sobre a outra em cima de uma plataforma e recebe cadeiras plásticas esse é o estádio padrão FIFA é isso que está sendo planejado para o futuro estádio exatamente esse tipo de piso esse tipo de pré-moldado que a mesma empresa fez bom aqui mais uma imagem do campo da ferroviária acabou a parte da reforma então aquilo que a gente vai ver em Araraquara é interessante a gente pensar como poderia ser feita a reforma do brinco o brinco poderia receber 20, 30 milhões como recebeu a Fonte Luminosa ser reformado como eles fizeram receber cadeiras em toda a sua extensão receber uma cobertura barata e ficaria mais bonito do que já é o brinco de ouro não tenha dúvida disso agora falar que isso é um estádio padrão FIFA é piada é mais uma amostra aqui do pré-moldado como será o futuro estádio do Guarani esse tipo de junção nas arquibancadas com a cadeira em cima essa cadeira já não é aceita pela FIFA hoje obrigatoriamente hoje não desde 2008 as cadeiras tem que ter o assento automaticamente reclinado se a pessoa se levanta a cadeira sobe é obrigatório para abrir espaço para o trânsito dos torcedores essa cadeira já não serve mais é por baixo a visão do estado pré-moldado como é uma estrutura uma escada de metal tanto tenho eu não sei se vocês já conheceram tiveram a oportunidade de conhecer arenas reais no exterior essa é a cobertura que foi feita lá na fonte luminosa uma estrutura metálica e uma cobertura mais barata e leve é a grande diferença do brinco de ouro se a gente pegar o brinco derrubar aquela cobertura da vitalícia reformar colocar a cadeira e fizer uma cobertura geral desse tipo o estádio vai ficar livre mas não é padrão FIFA a FIFA jamais vai dar o certificado para um estádio desse e muito menos para o nosso só antes de acabar as três perguntas Marcelo eu queria dizer aqui que nós estamos todos juntos o grupo aqui o Garra Guarani tenho o prazer de estar aqui junto com esses ícones bugrinos e dizer que um belo dia em 74 meu pai me levou para ver o Pelé no brinco de ouro e aí a gente chegou lá e não tinha lugar para se sentar mais no brinco de ouro eu tinha a perna pendurada para todo lado em 74 o Pelé estava para se aposentar e aí eu cheguei com o meu irmão mais velho e a gente não teve como ficar meu pai não sentiu segurança de ficar lá muita gente problemas aí ele disse sobe a escada e olha o Pelé que a gente não vai poder ficar aqui não tem lugar não tem nada eu me lembro de ter visto o Pelé no meio campo matando uma bola no peito descendo a bola no chão e o time do Guarani nem se aproximando do Negão perigava o pessoal levar um lençol levar um chapéu e esse foi o dia que eu fui a primeira vez no Brinco de Ouro e eu não vi gol nenhum nesse jogo que a gente foi embora estava muito inseguro de permanecer lá muita gente problemas e desse dia em diante eu me senti mais budrino ainda aquela coisa em 76 eu já chamei meu pai para ir no jogo em 79 eu levei meu pai no Pacaembu levei entre aspas falei vamos para o Pacaembu no Derby e gostei muito da fala do Fernando agora a respeito do Brinco dizendo as possibilidades futuras do nosso inacabado Brinco de Ouro aquelas arquibancadas de concreto que a gente tem lá o nosso inacabado e lindo monumental Brinco de Ouro da Princesa é isso que eu queria falar o Filipão vai encerrar eu queria só depois ninguém ir embora para todos irem aqui para tirar as fotos o pessoal da Fúria Feminina e todo mundo aí o Filipão vai encerrar aqui bom gente eu queria agradecer a presença de todos vocês a participação de todos de terem doado o sábado que é um dia precioso de descanso de lazer para o Guarani mais uma vez eu tenho certeza que todos aqui amam o Guarani de paixão como nós e nada mais justo com o nosso sentimento encerrarmos esse workshop essa reunião de Pobrinos com uma música que eu tenho certeza que só alguns de vocês conhecem tá vou colocar aqui o som na caixa do maestro eu queria que todo mundo cantasse eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco símbolo do torcedor brinco de ouro a nossa capa construímos com devoção nossa família bulgrina tem raça e tradição avante avante meu bulgri com fibra e destemor a cada nova jornada Guarani é mais amor avante avante meu bulgri que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou a bandeira do verde e branco simbolo do torcedor brinco de ouro a nossa capa construímos com devoção nossa família bulgrina tem raça e tradição avante avante meu bulgri com fibra e destemor a cada nova jornada Guarani é mais amor do torcedor do torcedor do torcedor Tchau, tchau.